Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Meu nome é Paula Buqueque e eu sou mediadora de redação e hoje eu vou dar início a videoaula 3 de vocês, dando continuidade ao capítulo 2 da postula de redação. Hoje eu vou introduzir o capítulo 3 e o tópico da nossa aula de hoje é a interpretação do tema. Pessoal, a primeira coisa que a gente precisa perceber é a importância da nossa postula de redação em relação aos estudos. Na aula anterior, na caracterização da dissertação, vocês viram o quão importante você atender, você compreender as caracterizações específicas da dissertação argumentativa, quais são os pontos-chave que uma dissertação precisa ter de modo geral. E o tópico 2.1 da postula de vocês falava justamente sobre o tema, sobre a importância dos temas, de você atender o tema específico que a banca cobra e que cada banca vai ter uma proposta temática distinta da outra, certo? E justamente a partir desse propósito, a partir desse elemento, hoje a nossa aula vai ser em relação à interpretação do tema. Quais são as estratégias principais, as características principais que nós precisamos perceber e atender para que consigamos fazer uma ótima interpretação do tema e evitar possíveis fugas temáticas ao longo do processo. Não esqueçam, estudem também pela postula porque a postula vai ser justamente a concretização teórica e de exercícios daquilo que falamos aqui em vídeo-alto. A importância específica da interpretação da proposta de tema, a primeira delas é em relação à fuga temática. Pense comigo, muitos candidatos que ficam entre a nota 500, 600, é porque cometem um tipo de fuga temática que nós chamamos de parcial. Então é aquele candidato que até compreende algo do tema, ele consegue atender algumas características do tema, aborda um pouquinho, mas ele não consegue abordar na totalidade. Ele deixa de atender alguma demanda que a banca solicitaria e aí ele acaba ficando com uma nota mediana. O segundo ponto também que vai revelar essa importância de você interpretar o tema tem a ver com você apreender completamente, ou seja, você compreender o tema por completo. Tem alguns candidatos que eles entendem parcialmente o tema, mas não conseguem compreender de que de fato a banca quer. Então vamos pensar no Enem no ano passado. O Enem no ano passado, em 2019, cobrou a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Essa democratização do acesso ao cinema tem muito a ver com a questão de você não compreender antes de tudo não só o assunto, não só o cinema, mas principalmente a democratização. O que significa isso? Que palavra é essa? Quando você faz uma interpretação correta do tema, é muito mais fácil você dar conta de atender essas demandas que a banca vai especificar. E por último, o que eu considero um dos pontos mais importantes em termos de interpretação, que vai auxiliar muito para os candidatos que souberem interpretar, tem a ver com a facilitação do raciocínio, facilitação do desenvolvimento claro de ideias e argumentos. Quando você consegue interpretar bem um tema, aquela sensação de que você consegue fazer pelo menos um parágrafo de desenvolvimento e o outro fica muito precário, ela é basicamente sanada, porque você consegue olhar para a redação como um todo e estabelecer exatamente quais são as partes que você vai executar, quais são as ideias que você tem que implantar na sua redação, certo? E aí, vale a pena nós descartarmos também quais são as razões para que muitos candidatos acabem fugindo do tema? E aí, a primeira delas que eu acredito que seja uma das mais precárias, mais negativas e prejudiciais até, é em relação ao desconhecimento total do assunto. Vejamos, um candidato que tenha uma dificuldade muito grande em determinado assunto, e ele chegue na prova e ele se depare com aquela temática, é muito provável que ele fique confuso, ele tenha muita dificuldade na hora de desenvolver, então, caso ele não perca toda a redação por ter desconhecimento desse assunto, ele fica ali com uma média parcial, uma nota não tão legal e acaba sendo prejudicado. Um segundo ponto também que é muito complicado, mas acontece com um pouquinho menos de incidência em relação ao desconhecimento vocabular. Digamos que este ano a banca coloque para você o recrudescimento da taxa de criminalidade no Brasil, então, nós estaríamos falando de um aumento. Recrudescimento é uma palavra que indica elevação, um aumento, piora, agravamento, mas se você não souber o que é recrudescimento, é provável que você fique um pouco perdido diante dessa frase temática. Então, é um outro aspecto que é importante ter cuidado para evitar uma fuga. O terceiro ponto é em relação à desatenção da leitura. Provavelmente, muitos de vocês já se depararam com uma situação em que vocês vão fazer uma prova, estão muito ansiosos e acabam deixando de prestar atenção em algum ponto específico. Isso tanto para a redação quanto para outras questões também, mas em específico a redação, caso durante a interpretação do tema você tenha um processo de desatenção na leitura, isso pode prejudicar completamente o processo de construção do texto. E, por último, um ponto que eu vou falar um pouquinho mais à frente é em relação à dificuldade de abstração. Abstração, para vocês, talvez não seja um termo muito claro. Abstração tem a ver com a necessidade de você fazer um processo reflexivo em que seja necessário, muitas vezes, isolar uma parte do todo. Então, você precisa isolar alguns termos específicos, algumas construções específicas da sua frase tema, do seu tema, para que você faça um processo reflexivo muito mais agudo, que você pense para além até da realidade, de um contexto mais concreto. É isso que nós falamos de abstração. Se é um candidato que não tem tanta afeição em fazer esses processos, que não treinou esse tipo de mecanismo, o processo da fuga também acontece em muita parte dos casos. Vamos lá. É importante, antes de nós iniciarmos a interpretação esse do tema, compreender que tem um ponto que vai fazer total diferença entre você compreender a interpretação ou não. Tem dois conceitos muito importantes dentro da compreensão da dissertação, da construção de textos, que é em relação a assunto e tema. Vocês viram, né, que durante a aula eu já comentei assunto e tema. Parece que são sinônimos, mas são coisas distintas. Embora estejam ali dentro de uma relação que a gente fala muito junto, assunto, tema, tem diferença entre esses conceitos. E o primeiro conceito é em relação ao assunto. Assunto, a gente pode dizer que tem um caráter muito mais amplo, muito mais geral, ele é muito mais genérico. Enquanto o tema, ele vai ser muito mais específico. Ele vai ter aquilo que nós chamamos de especificidade. Então, se você pega um tema, você percebe que ele tem uma direção clara, uma abordagem muito mais direcionada. É diferente de assunto. O assunto, ele é muito mais geral. Eu falei com vocês de taxa de discriminalidade no slide anterior. A gente comentou sobre o recrudescimento da taxa de criminalidade. Se você fala de um recrudescimento, o recrudescimento é um indicador, uma especificação, uma orientação, um direcionamento. Agora, qual seria o meu assunto? Um assunto que tem a ver com violência, uma questão de criminalidade. O assunto é mais geral. O tema que vai ser mais específico. E para ilustrar isso, eu trouxe dois exemplos para que vocês consigam concretizar isso com um pouco mais de clareza. Vamos lá. O primeiro assunto que eu trouxe para a gente trabalhar é o tecnologia. Pensa. A tecnologia é um assunto bem grande. Um assunto que nós poderíamos trazer em diversos temas atrelados. poderíamos falar do índice, do aumento do uso de celulares por jovens, os impactos disso, a tecnologia afetando a vida moderna, enfim. Mas aqui, o que a gente seleciona para trazer como especificidade dentro desse assunto de tecnologia que é tão vasto? Os desafios da inclusão digital dos idosos no Brasil. Então, o desafio da inclusão digital dos idosos é um tema específico, certo? Dentro de um assunto, um assunto que é amplo. Veja de baixo, violência. Violência. Os impactos da violência urbana no contexto contemporâneo. Quando eu falo de violência, eu poderia falar de violência na área rural, violência nos estádios de futebol, nos estádios de jogos, enfim. Eu decido trazer o tema, os impactos da violência urbana no contexto contemporâneo. Percebam que tem todo um direcionamento, uma especificidade. A mesma coisa quando nós tivemos aquele tema, a persistência da violência contra a mulher em 2015 no Enem. O tema tinha a ver com violência, o assunto, perdão, tinha a ver com violência. Mas a especificação do tema era para você debater a persistência, ou seja, uma continuidade, uma manutenção dessa violência contra um grupo social específico, que era o público feminino. Então percebam, meus queridos, toda a banca, toda a prova que vocês fizerem, e estamos trabalhando aqui em específico, pensando de modo mais geral, com o Enem, com a prova do CDERJ, com o vestibular UERJ, que são bancas que trazem sempre esses direcionamentos temáticos para que vocês possam abordar. E daí, você começa a perceber que dentro de um assunto podem surgir diversos temas. Então não se limitem, não fiquem presos, entendam. Cada assunto pode se desmembrar em diversos temas. Basta você ter essa noção clara entre assunto e tema para que você compreenda o que está dentro de uma categoria macro, ampla, e uma categoria específica. Bom, agora que nós já vimos a diferença entre esses conceitos principais, chegou o momento de nós entendermos sobre tipologia temática. A primeira tipologia temática que eu gostaria de comentar com vocês, mas não me aprofundar, é em relação aos temas conotativos. Já explico o porquê. Os temas conotativos, eles têm uma abordagem, né? A frase temática, ela tem uma linguagem muito mais subjetiva, mais poética, ou seja, ela tem uma tendência a trabalhar com uma linguagem figurada, né? Então eu posso ver a presença de frases filosóficas, questões mais abstratas. Lembra da abstração que eu comentei com vocês? Justamente nesses temas conotativos, são temas em que a abstração, a necessidade de isolar algumas partes dessa frase temática para pensar além da realidade, acaba sendo uma necessidade que muitos candidatos têm por ter uma necessidade reflexiva maior nesses temas. Por que eu falei que eu não vou me aprofundar? Porque bancas, como as que eu mencionei, né? UERJ, CDR, ENEM, não priorizam esses temas conotativos. Nós temos visto que ao longo de alguns anos, os vestibulares já não trazem essa tipologia temática, não trazem esse tipo de temático e têm priorizado um outro tipo de tema que eu vou me aprofundar com vocês. que seriam os temas denotativos, tá vendo? Os temas denotativos, eles têm uma perspectiva muito mais objetiva, eles já são muito mais alinhados com o que a gente vê hoje em dia nos vestibulares. Então a minha linguagem, ela vai ser muito mais objetiva, ela não vai ser uma linguagem poética, então eu vou dar preferência para a linguagem real, aquela linguagem denotativa, aquela que não vai fazer uso de figuras de linguagens complexas, vão ser frases diretas, que não vão exigir ambiguidade, não vão ter ambiguidade presentes. Então, quando nós tivemos a persistência da violência contra a mulher, quando nós tivemos os caminhos para combater o racismo, a intolerância religiosa no Brasil, no ENEM, são frases temáticas muito claras. O candidato consegue perceber o sentido literal de cada uma das palavras e fazer o processo interpretativo. Então, aqui, essas são as características-chave que vocês vão encontrar em temas denotativos. Sendo que, para além dessas características, existem... Então, a existência desses mecanismos, dessas técnicas, são fundamentais também para que a gente compreenda como interpretar, de fato, e quais são as técnicas que vamos utilizar para interpretar esses temas. A primeira delas é em relação às palavras-chave, de você entender os limites, os contextos. A banca, através de palavras específicas, vai direcionar você para identificar os limites e contextos. Mais uma vez, a persistência da violência contra a mulher, lá em 2015, no ENEM, indicava um processo de limite e, além disso, trazia uma expressão de comando, um pressuposto, que a gente chama de palavra-chave, que traria para o candidato um direcionamento muito claro. Então, a persistência indicava algo que começou lá atrás. Não era uma questão a pouco, a curto prazo, uma relação pouco significativa. Mas, na verdade, o candidato que abordasse a persistência da violência contra a mulher deveria falar desse período histórico também, em que esse grupo social era marcado por esse tipo de violência. Então, vamos lá. Se você consegue identificar os limites e contextos, se você consegue ter a total atenção às palavras-chave de comando, o processo interpretativo fica mais fácil. E, para que a gente executir isso, separei um exemplo para que possamos discutir e trazer a interpretação de fato aqui na aula. O primeiro exemplo que eu trouxe em relação ao assunto educação e o tema, a frase temática é os desafios da inclusão dos portadores de síndrome de Down nas escolas brasileiras. Certo, vamos lá. A primeira palavra que eu selecionei para a gente trabalhar a questão do significado, trabalhar a interpretação, delimitar o que essa palavra significa é desafios. Desafios, eu selecionei aqui três sinônimos, você poderia selecionar outros, como dificuldades, adversidades, obstáculos. Então, são desafios, são obstáculos em relação a algo. A inclusão. Inclusão é a mesma coisa que você integrar, inserir. Então, eu vou integrar, eu vou inserir um grupo específico, um elemento. Então, percebam, a partir da interpretação dessas duas palavras, você já tem aqui um cenário sendo construído. Os desafios da inclusão dos portadores de síndrome de Down nas escolas brasileiras. Então, aqui eu tenho desafios no processo de incluir. Incluir quem? Portadores de síndrome de Down em qual ambiente? O ambiente das escolas brasileiras. Então, percebam, aqui o cenário que é trabalhado, gente, que eu trago, é que há dificuldade no processo de incluir um grupo social específico, né? Que são as pessoas com síndrome de Down. Em qual ambiente? No ponto das escolas brasileiras. Então, aqui, escolas brasileiras é meu contexto limite, é meu ambiente de ensino, que vai exatamente exemplificar que eu preciso trabalhar esses portadores de síndrome de Down não em qualquer ambiente, não só na sociedade, mas em específico nesse tema nas escolas brasileiras, certo? Então, a partir dessa interpretação, você consegue ter uma análise geral do que a banca solicita de fato de vocês. Tudo bem? Então, meus queridos, percebam sempre as palavras-chave, comecem a treinar com outros exemplos, a postila é recheada de exemplos, façam esse mecanismo e tenham ótimos estudos. Obrigada pela aula, obrigada pela participação aqui nessa videoaula e tenham bons estudos, pessoal.